Mas e essa disputa na Libertadores, como é que vai ficar? Vamos ver o que o Renato falou, porque o Renato garantiu que o Grêmio vai estar na Libertadores 2020. Vamos ver o Renato. Eu garanto. Eu garanto o Grêmio na Libertadores, no ano que vem. Ou no G4, no G6, o Grêmio vai estar lá, sem dúvida alguma. Isso eu garanto pra vocês. Mas no momento que eu garanto é porque eu tenho confiança total no meu grupo. Então, muitas vezes, houve sempre as dúvidas por parte da imprensa. O ano passado mesmo, quando nós ganhamos o estadual, muita gente achava que o Grêmio ia ir pra segunda. Então, no momento que eu banco aqui, não é o Renato que tá bancando, é o banco em nome do meu grupo. Porque eu conheço muito bem meus atletas, eu sei que são homens, são pais de família. Então, agora, quando você fez essa pergunta de bancar qualquer treinador, não sei, vamos ver, vamos trabalhar pra ele. Não, nós vamos trabalhar pra ele se o Grêmio tá na Libertadores no ano que vem. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, então, do Campeonato Brasileiro, pra gente ver como é que está essa disputa. Bom, a gente tá vendo ali, Flamengo, Palmeiras, Santos, acho que esses estão garantidos na Libertadores, esses três? Ah, estão bem encaminhados, né? Tá, aí, ó, você tem o São Paulo fechando G4, depois Internacional, Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia. Tá? O Grêmio vocês garantem na Libertadores? Pra mim, ele vai terminar em quinto. É, ele deve atropelar esses dois aí. Eu não posso garantir, mas é uma coisa que o Renato faz, né? O Renato, sempre que tá contra a parede, ele solta uma bravata pra tentar acalmar e chamar pra ele a responsabilidade. Mas, assim, o Bahia tá perdendo fôlego, né? O Bahia a gente viu como candidato, mas, claramente, tá com um sinal de estagnação ali. E ainda que o Atlético não tá nessa briga, então... Esse é o ponto. É isso. O Atlético não precisa. É, assim, o brasileiro, Bruno, o brasileiro, oé, a vaga na Libertadores, ela pode se transformar, pode vir até num G7. Sim. Isso se o Flamengo for campeão da Libertadores. Esse G7 vai salvar o Corinthians, hein, professor? Então, esse pra mim é o ponto. É possível. Esse pra mim é o ponto. Eu fiz as projeções, eu peguei o simulador e fiquei fazendo, ó, essa madrugada. Pra mim, o Corinthians terminou, professor, em sétimo lugar. Professor. O Corinthians em sétimo? O São Paulo em quarto, o Grêmio em quinto, o Internacional em sexto, e o Corinthians empatado com o Inter, professor. Mas perdendo no número de vitórias. O Corinthians e o Inter é no olho mecânico. Tudo que cai. Então, caem pra mim. Os três e mais quem? Os três e o Ceará. Pergunta logo, Sérgio, que o Cruzeiro cai. Pergunta logo. Já. 39 pontos o Ceará, 40 o Fluminense, 41 o Cruzeiro. Cara, mas impressionante. O jogo é quanto o Ceará? 41 o Cruzeiro, 40 o Fluminense e 39 o Ceará. O jogo do Fortaleza foi uma loucura, né? O Cruzeiro não tava jogando mal, fez o gol, agora ufa, e aí praticamente no ataque seguinte toma um gol de empate. Então, ó, dessa parte aqui, quem que vocês acham que vai sobrar? Se o Grêmio e todo mundo imagina que vai entrar? Pra mim é o Corinthians. Cara, quem tá com mais dificuldade agora é o Corinthians. Seis jogos sem ganhar, né? É, professor. É, e não tá jogando bola, não tá fazendo ponto, sobrou nada. Eu só acho que o Inter também não tá tão melhor que o Corinthians assim. Eu não vejo... Você tá muito desanimado. Eu não vejo no Inter... Essa capacidade de arrancada, por exemplo, que eu vejo no Grêmio e até no Atlético. É, mas teve uma bela vitória contra o Bahia, né? Os quatro grandes de São Paulo na Libertadores, né, seria inédito, né? Quatro? É, os quatro. Quatro? Nunca teve uma vez, não? Quatro, é. Acho que não. Não teve uma vez em 2006? Não teve uma, eu lembro de uma... Teve? Seis? Não sei. Eu acho que já teve, eu acho. Já teve uma vez. Eu acho que já teve uma vez, sim. É? Mais uma vez, eu acho que já teve. Você pode, se eu puder conferir. Se a gente olha aí. Se a gente já teve, não? Eu acho que não. Eu acho que já teve. Eu acho que teve uma vez. Todos os quatro? É tipo, iratão, iratão. Vira, manda aí pra gente se já teve ou não, vai. Ó, 2006, o Corinthians era o campeão brasileiro. Então, ele tava. Ele estava, em 2006. Ah, o São Paulo era o campeão da Libertadores. O Santos não tinha ido, o Santos não tinha ido, o Meimau? Estava. O Palmeiras, eu acho que é aquele ano que o Palmeiras jogou a pré, não é? O Palmeiras estava. Em seis? Não teve um São Paulo e Palmeiras nesse 2006? Se não tinha os quatro, eu acho que 2006 é o que mais aproximou. Esse é o do gol do Cicinho. Fazendo nada no Procurador. Eu tô em dúvida com o Santos. Acho que foi antes. Em relação ao Santos. Viratão, por favor. A Viratão vai mandar aí pra gente.